Boas, pessoal, daqui... Falou, Feiro Munas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Um vídeo muito importante em que eu tenho um segredo para vos dizer, mas eu não posso dizer porque é um segredo e é muito importante. Na realidade, são vários segredos. Um deles é porque é que eu falo desta maneira, com a voz aqui colocada, e o outro é porque é que eu não digo as últimas letras de algumas palavras, como, por exemplo, secreto. E, no meu entanto, eu também tenho um outro segredo. Então eu não vou revelar que é porque é que eu digo sejam bem-vindos, quando sejam bem-vindos não é correto. O que é correto é sejam bem-vindos ou sejam bem-vindo, mas sejam bem-vindos não é correto. É isso. Tchau, pessoal, até à próxima.